Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Queremos rezar pelos candidatos eleitos, pedir pela paz o nosso Brasil. E assim como ao longo de todo este mês nós nos consagramos a Nossa Senhora Aparecida, rezamos para que Nossa Senhora protegesse o nosso Brasil, queremos continuar em oração. E aí eu já tinha combinado com vocês, e vocês que acompanham também as nossas lives, as nossas transmissões ao vivo, a oração do terço, nós fizemos ao longo deste mês, dois sorteios e um sorteio será hoje. Então, no mês de outubro, três sorteios de imagens de Nossa Senhora Aparecida. O primeiro sorteio foi dia 12, e quem ganhou foi a Dona Bernardina, lá de Sorocaba, São Paulo. O outro sorteio foi no dia 20, quem ganhou foi a Cariele, lá de Vitória, no Espírito Santo. E eu vou fazer o sorteio hoje à noite, durante a oração do terço da Divina Providência, hoje à noite. Dia 31, a oração inicia 20 horas da noite, e esta imagem que será sorteada. Então, eu gostaria que você visse ela também, olha que imagem bonita. Fui eu mesmo que preparei esta imagem, eu que pintei ela, e uma imagem igual a esta foi sorteada no dia 20, e teve uma outra imagem especial, que foi preparada para o dia 12 de outubro. Se você quer participar do sorteio desta imagem, você pode fazer um PIX, uma transferência via PIX, através do meu CPF, que é 033 680 659 04, e aí você vai enviar o comprovante para o meu WhatsApp, que é 51982332381, tá? Apenas recapitulando, então você vai fazer um PIX, e aí você vai dizer, mas que valor? O valor que você conseguir. Se você conseguir ajudar com 5 reais, com 10, com 15, com 20, com 50, eu não sei quanto que você consegue ajudar. Você pensa um pouquinho, olha, com quanto eu posso ajudar na evangelização. Esse é o valor. Por quê? Porque todo o dinheiro é revertido aqui para o nosso canal de evangelização, para que a gente possa continuar produzindo novos conteúdos, tá? Então, faça a transferência via PIX. Se você não anotou qual é o PIX, está aqui na descrição do vídeo, abaixo também. E também o meu celular, que você já tem. Se você quer anotar, assista novamente esse vídeo, e daí quando chegar, você dá um pause aí, e anota o meu número, tá legal? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Então, hoje à noite, a partir das 20 horas, hoje dia 31 de outubro, a partir das 20 horas, nós vamos estar rezando o terço, e no final da oração, vamos sortear esta bela imagem de Nossa Senhora Aparecida. Bela imagem de Nossa Senhora. Dito isto, vamos para a meditação, a oração desta segunda-feira, um dia todo especial também de trabalhos, rezar por aqueles que estão em busca de um trabalho, pessoas que também estão em busca de uma consulta, ou até mesmo de um resultado da consulta. Vamos rezar, né? Muitas pessoas fazem os seus exames, então, vão lá, às vezes, com o coração um pouco angustiado, né? Para retirar o resultado. Então, vamos rezar uns pelos outros e nos fortalecer na fé. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia para rezarmos juntos. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 14, versículos 12 ao 14. O texto diz assim, E Jesus disse, então, a quem o havia convidado. Quando você oferecer um almoço ou jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem os vizinhos ricos, porque esses poderão, por sua vez, convidá-lo também, e essa já será para você a recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, coxos e cegos. Você será feliz, então, porque esses não têm com o que lhe retribuir. E você será recompensado na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, estas reflexões que nós estamos fazendo, nós estamos dentro de um contexto de Jesus que está na mesa. Jesus que está conversando com aqueles que lhe convidam para momentos de refeição. E aí Jesus vai também catequizando. Olha só, se vocês vão convidar alguém simplesmente porque esses podem também te convidar, saibam que esta já será a sua recompensa. Não tem nada de extraordinário nisso. Agora, se você quiser dar uma festa, convide também aqueles que não conseguem te retribuir. Pessoas que não vão te convidar porque não têm condições. Mas a tua recompensa virá na ressurreição dos justos. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que nós fizermos, que seja de forma gratuita, eu digo assim, gratuita com gratidão. Se Deus te deu capacidades para fazer o que você faz, seja grato também. Se você tem a oportunidade, perdão, tem a oportunidade, tem condições de se deslocar sem precisar de ajudar de alguém, pense naquele que está precisando. A gente percebe nas nossas cidades, tanta dificuldade às vezes, um cadeirante, atravessar uma rua, sei lá, passar de uma calçada para outra. Quem sabe você possa ser esse que a ajuda? Gestos tão simples. Alguém atravessando com as mãos cheias de sacola numa avenida, vai ali e ofereça o teu trabalho, o teu gesto de caridade. Se você vê que alguém está chateado, triste, aí no seu trabalho, um colega seu, procure, quem sabe, conversar um pouquinho em particular ou simplesmente dizer, olha, se você precisar de mim, eu estou aqui. Se você precisar de alguma oração, eu vou rezar por você. Esses gestos simples que transformam a nossa vida e fortalecem os nossos laços enquanto seres humanos. não fazer as coisas para uma recompensa, mas fazer as coisas porque Deus já nos concedeu a graça de conseguirmos esta independência pessoal, conseguirmos nos deslocar, conseguirmos ter força, conseguirmos rezar, inclusive, essa consciência de que nós podemos rezar uns pelos outros. Enfim, são tantas as coisas, são inúmeras coisas que nós podemos fazer pelos outros. Então, vamos tentar. No início desta semana, hoje, segunda-feira, estamos terminando o mês consagrado à Nossa Senhora Aparecida e vamos pedir a ela a força, pedir a sabedoria e a perseverança para estarmos mais perto de Jesus e realizar em nossa vida aquela que é a vontade de Jesus para cada um de nós. Peçamos a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz de Deus e até o próximo momento de oração. Amém.